Opa gente, tudo bem? Então nesse nosso vídeo eu vou falar como combater torção em vigas. Gosta desse tipo de conteúdo? Não marque bobeira, assista a gente aqui até o final para que você esteja chegando a ter aquela informação e esteja querendo crescer como profissional. Se em algum momento desse vídeo você sentir aquela decisão e precisa assistir outros conteúdos desse canal aqui para estar começando a crescer, aí sim, considere se inscrever para que você esteja fazendo exatamente isso. Meu nome é Vinícius Ornelas, sou engenheiro civil e espero vocês no nosso conteúdo. Então gente, explicando aqui, o efeito de torção é aquele efeito com outra forma de torção em vigas que eu tenho aqui a seção transversal da viga. Ela, se tiver algumas condições, por exemplo, de balanço, uma laje em balanço ou de uma viga que esteja em balanço, ela tende a jogar o momento negativo para cá. Então ela vai tender a descer. Quando ela tender a descer, ela vai gerar, aqui ó, ela tem a tendência natural de fazer esse giro. Esse giro vai provocar na seção transversal dessa viga aqui, que seria o suporte dessa, de girar em torno do próprio eixo. Esse giro em torno do próprio eixo é o momento torçor, gera até uma tensão. Esse que é o efeito que nós queremos combater na nossa viga. Então, a primeira coisa que eu posso fazer para melhorar, a combater essa condição, quer dizer que, se eu tenho uma geometria que favoreça, ou seja, que resista mais a esse efeito de giro, a melhor condição seria uma geometria de uma viga circular. Mas, concordem comigo, que é muito difícil, ou quase que impossível, você fazer uma viga que funcione realmente como viga e tenha uma geometria circular. Não vai conseguir fazer isso. Não de concreto, por exemplo. Mas, o que eu posso fazer para melhorar a minha geometria e ela ser mais próxima de um círculo perfeito? Quando eu faço uma geometria quadrada, quer dizer que a mesma dimensão da minha base é da minha altura. Então, se eu tenho, por exemplo, uma altura de viga que, normalmente, se fosse retangular, teria que ter 25 de altura, na minha base, coloco ela de 25 por 25, totalmente quadrada. É de 20, 20 por 20. Faça de modo que não vá atingir a arquitetura. Então, pode ser melhor utilizada quando temos, por exemplo, o forro na parte interna, que vai ficar escondido no meio, não vai ficar um dente aparente. Coloque toda essa parte que ficaria além da parede para a parte interna, que aí vai ficar totalmente escondida, mas que ela tenha a mesma base e altura. Porque, se ela for retangular, ela não tem essas mesmas condições. Então, ela vai deixar de ser circular e ser como se fosse uma elipse. Se ela for quase como uma elipse, que é o caso da retangular, vai dar problema nas quinas. Então, quanto mais quadrada, melhor. A segunda questão que eu posso fazer, se eu estou fazendo o meu cálculo no meu programa e deu esse problema de torção em vigas, seria eu aumentar o diâmetro dos nossos estribos ou ainda diminuir o espaçamento entre esses estribos. Se eu estou utilizando, por exemplo, o diâmetro de 5 milímetros, posso utilizar ele de 6.3 milímetros. Ficar melhor, ganho de resistência, eu tenho uma melhor amarração da parte da sessão como um todo. Ah, não consigo por causa de custo. O que é que eu faço, Vinícius? O cara ainda continua usando o de 5 milímetros. Usa mais estribos. Fazendo o quê? Diminuindo o espaçamento entre eles. Vai reparar, quando você fizer isso, vai ajudar a diminuir esse efeito do momento torçor na sua peça. Nesse ponto, eu peço para vocês, dê aquele like aqui para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo e se desenvolvendo. E você também vai estar ajudando a você mesmo. Porque quando eu vejo aqui os assuntos para gravar vídeos para vocês, exatamente a quantidade de likes é a primeira coisa que eu vejo. Então, quando você dá aquele like, você está dizendo assim, Vinícius, gostei desse conteúdo e quero que você grave mais aprofundamente sobre isso. Então, esse é o recado que você está me dando. Então, fazendo isso, você vai se ajudar. Então, espero essa sua ajuda. A terceira condição seria você aumentar a área de armadura longitudinal. Aí você pode me perguntar. Beleza, tem armadura longitudinal positiva e negativa. Qual delas que você está falando para me aumentar? Vinícius? Nenhuma, nem outra. É quase uma armadura de pele. Ali no meio, no eixo central. Porque se ela tem uma facilidade, por exemplo, tem duas barras de 6.3 aqui e duas de 6.3 aqui. Tem um estrivo. Beleza. Se ela vai tender a girar, quem pode impedir esse giro? A amarração aqui no meio. Por isso que é quase uma armadura de pele. Por que não é uma de pele? Porque tem determinada altura para ser considerada de pele. Mas isso aqui, como eu digo que é uma de pele complementar, vamos dizer assim, que você faça isso. Por que eu estou dizendo de pele? Porque, por exemplo, eu utilizo o programa CPCAD. Nessas situações, eu tenho que dizer que é armadura de pele, para ele colocar na região ao qual eu quero que ele faça isso. Outros programas, não sei se o Eberic é assim ou o TQS, mas o CPCAD, se eu quero botar nessa região, eu tenho que fazer isso. Por isso que eu estou dizendo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo e não tenha marcado bobeira, né? Se inscrevam aqui no nosso canal para que você esteja crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. E vejo vocês no nosso próximo vídeo, gente. Tchau!